Pessoal, Bolsonaro foi denunciado à Comissão Interamericana e à OEA por ameaças à liberdade de expressão? Caramba, mas quem tá sendo calado é o pessoal que apoia Bolsonaro? Ele mesmo não tá calando ninguém? O que que tá acontecendo? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Lucas dos Santos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, essa é a notícia. O Observatório para Monitoramento dos Riscos Eleitorais do Brasil, chamado DEMOS, idealizado por juristas e acadêmicos, adivinha de que partido que são esses juristas e acadêmicos, denunciou Jair Bolsonaro à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e à Relatoria da OEA por ameaças à liberdade de expressão em frente ao pleito que se avizinha. Qual é a ameaça que Bolsonaro faz à liberdade de expressão? Então, segundo eles, ele tomou ações para evitar que seja prevenida fake news. Ou seja, olha a lógica desse pessoal, né? A liberdade de expressão para eles é a liberdade apenas das pessoas certas falarem. Não é liberdade para qualquer pessoa falar. Porque se você deixa qualquer pessoa falar, a pessoa fala fake news, então você está diminuindo a liberdade da outra pessoa. Olha a ginástica mental que esse pessoal faz, entendeu? Para eles, se outra pessoa está falando um negócio diferente de você, ela não pode falar. Por quê? Porque ela está prejudicando a sua liberdade de expressão. Repara, a ideia deles não é que todos possam falar, não. Só eles podem falar. Só determinadas pessoas podem falar. As outras pessoas, se falarem, estão prejudicando a liberdade de expressão porque estão contando outra história. Estão falando diferente dela. Então, pô, está prejudicando e coisa e tal. Olha aí o absurdo que chega esse pessoal. O nível que ele chega. É exatamente isso que eles estão acusando. Primeiro, eles falam sobre a questão do disparo de mensagens falsas e manipuladas na eleição de 2018. Aquela história que já foi provado que não teve. Ninguém conseguiu mostrar, ninguém conseguiu falar onde estavam vindo essas mensagens, o que foi feito. Não teve nenhuma prova disso, não teve nenhuma evidência, nada de que isso aconteceu. Ao contrário, o Haddad fez isso em 2018. Inclusive, eu já falei para vocês o depoimento. Eu fui colocado num grupo pró-Haddad naquela época, perto do segundo turno das eleições de 2018. Lógico que isso não ia mudar meu voto, eu saí do grupo imediatamente, mas nunca me colocaram em grupo bolsonarista. Aliás, eu nunca, nem usava muito o WhatsApp, aliás, não uso muito até hoje. Então, assim, não tem porquê essa coisa, não tem lógica. Quem fez isso foi o Haddad. No entanto, a imprensa criou essa visão de que houve um disparo em massa que ajudou o Bolsonaro em 2018. E até hoje, mesmo depois de provado que não houve, a justiça já provou que não houve, continuam insistindo nisso. E ainda dizem que isso daí, olha só, ele está fazendo uma difusão de discurso de ódio nas redes e coisas e tal. E aí, agora, eles dizem que no Brasil, tal estratégia do objetivo de fragilizar opositores é criticar o opositor. Todos os lados criticam o outro lado. Vocês estão criticando Bolsonaro. Essa é sempre a ideia de críticas durante o período eleitoral. Um candidato critica o outro. Aí, olha o que eles dizem aqui, né? Ele cita que a retórica do presidente da República se baseia em uma suposta defesa da liberdade de expressão, embora somente aqueles que compartilhem a preço por suas ideias. Não, isso é o que vocês estão fazendo. Porque Bolsonaro nunca proibiu jornalista nenhum de falar nada. Está cheio de gente criticando Bolsonaro por aí. Você vai na mídia tradicional, tem um monte de crítica para Bolsonaro por aí. Até nas redes sociais você encontra um monte de robô do MBL, robô do Moro, robô desse pessoal isentão e robô da esquerda também, criticando Bolsonaro. Não tem nada... O Bolsonaro não proibiu ninguém de falar nada. O que eles estão dizendo aqui é justamente... Repara como é que eles usam exatamente aquele negócio, né? Acuse-os do que você faz. Eles, ao denunciarem Bolsonaro por ameaça à liberdade de expressão, dizendo que tem que calar as pessoas que falam a favor de Bolsonaro para só permitir a ideia deles, eles estão mostrando uma falta absoluta de entendimento de liberdade de expressão. Liberdade de expressão é todo mundo poder falar. Ah, mas a pessoa está falando uma coisa errada, então ela não pode falar. Então isso está prejudicando... Não, não está prejudicando liberdade de ninguém, não. Tem que todo mundo deixar falar mesmo. É uma besteira esse negócio de querer limitar o direito das pessoas de expressar a opinião delas. A questão de fundo aqui, a gente sabe qual que é. E eu já falei pra vocês várias vezes, né? É a questão toda da informação descentralizada e distribuída. Há algum tempo atrás, há muito pouco tempo atrás, estou falando aqui 2010, mais ou menos, você tinha no Brasil uma estrutura em que as grandes redes de televisão, os grandes jornais, as grandes revistas, eles davam as notícias e pronto, você não tinha outras alternativas de notícia. A internet, as redes sociais, o YouTube, Facebook, WhatsApp, mudou isso. Hoje em dia você tem fontes de notícias de vários lados. Você pode optar, uma coisa que era antes, um oligopólio de... Tinha bastante empresas, né? Tem várias empresas de mídia no Brasil, mas ainda assim, era um grupo que você contava, sei lá, em algumas centenas, e isso era facilmente controlado pelo governo e pela esquerda. Aliás, a esquerda gastou um enorme tempo infiltrando todos esses dispositivos ao longo dos anos aí. Então você tinha realmente uma preponderância enorme de ideias esquerdistas nos jornais e na mídia tradicional brasileira e, de repente, quando veio a informação descentralizada, quebrou isso, passou todo mundo poder falar com todo mundo e, com isso, você gerou uma perda de relevância da mídia tradicional. Então o que o cara está reclamando aqui, o que ele chama de liberdade de expressão, é liberdade de expressão da imprensa, dos amigos dele, das pessoas que ele acha que podem falar, né? Então é aquele negócio. Eu não fico preocupado com isso, por quê? Porque eu sei que esses órgãos estão acostumados a receber esse tipo de pedido político. É igual quando denunciaram Bolsonaro por genocídio no Tribunal Penal Internacional. Eu falei, gente, não vai dar em nada. O Tribunal Penal Internacional está acostumado a receber processos, tanto processos de genocídios reais, porque, infelizmente, existem casos de genocídios. Alguns países na África, a briga lá da Etiópia com a Eritreia, tem denúncias de genocídio real, de pessoas que matam o outro por ser de outra etnia, de outro país. Isso é genocídio. E também o Tribunal Penal Internacional está acostumado com esse processo. Ele sabe que em um monte de países a oposição vai usar denúncias fantasiosas para tentar colocar uma pecha ruim no outro candidato do outro lado. Então, eles estão acostumados a receber esse tipo de coisa também. E não deu outra. O Tribunal Penal Internacional pegou aquela denúncia e falou, olha só, a gente não mexe com isso daqui, isso aqui não é nossa jurisprudência. É lógico. Você pode até criticar Bolsonaro pela forma como ele tratou a Covid. Eu já falei pra vocês, eu virei fã do Bolsonaro por isso. Ele acertou tudo na pandemia, tudo. Se a gente tivesse seguido o que Bolsonaro falou, a gente estaria muito melhor do que essa idiotice que foi feita, essa lambança completa que foi feita durante a pandemia pelos governadores, prefeitos e pelo STF. Mas, enfim, de qualquer forma você pode criticar ele. Agora, daí dizer que ele fez um genocídio, para, né? Morreu gente no mundo todo. A doença não começou aqui no Brasil, não foi criada aqui. Enfim, e principalmente não tem o fator intencional. E também não tem o fator de raça, de etnia. Matou gente de tudo quanto é tipo. Enfim. Da mesma forma, a OEA e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos têm essa visão também de receber esse tipo de coisa com muito ceticismo. Sabe que tem muita disputa política envolvida aqui. É lógico, a gente sempre fica receoso, porque todos esses órgãos internacionais têm muita gente de esquerda infiltrada. Mas, da mesma forma, eu não acredito que isso gere alguma coisa. E mesmo que gere... Bom, se gerar, também, você sabe, o país também não tem que obedecer esses órgãos. Esses órgãos geram sentenças meramente de censura. Ou seja, eles falam... Olha só, você fez errado, você fez certo. Não existe uma obrigação legal do país fazer alguma coisa em função disso. Mas eu não acredito sequer que esses órgãos aceitem esse tipo de denúncia ou, mais do que isso, que, de fato, condenem Bolsonaro a esse tipo de coisa. É mais uma ação que, claramente, juristas e acadêmicos de esquerda, do PT, normal, tem um monte por aí, se juntaram, fizeram esse troço e falaram lá. Um absurdo completo. Não tem lógica nenhuma. Perverte totalmente o sentido de liberdade de expressão. Chega a ser realmente um absurdo. Então, o que eles estão dizendo aqui é que tem que calar as pessoas pra que nós possamos falar, pra que a gente possa falar livremente. Que lógica tem isso? Não tem lógica nenhuma. Quando o Bolsonaro fez aquele projeto da liberdade de expressão, ele queria proibir as mídias sociais, o YouTube, o Facebook, coisa e tal, de bloquear o usuário por um vídeo, por uma opinião ruim e coisa e tal. Isso valia pra qualquer usuário, inclusive pros usuários da esquerda. Não tava lá dizendo que vai bloquear, vai permitir só o pessoal da direita e o da esquerda vai ter que bloquear. Não, não tinha nada disso. Quem quer isso é a esquerda. Como é que a esquerda quer fazer isso? Ela quer essas agências de checagem de fato, que é tudo uma pilha de esquerdista ali, que decidam o que é certo e o que é errado e que as empresas expulsem as pessoas conforme o que foi decidido por agências de checagem de fato, que são esquerdistas. Ou seja, isso é a esquerda que quer. O que ele queria naquele projeto é que todo mundo não pode bloquear ninguém. Todo mundo pode falar. E, lógico, a verdade vai prevalecer nisso daí. Vai ter gente falando mentira. A esquerda, a direita, no centro, sempre tem gente falando mentira em toda eleição, em toda história, sempre teve isso. Aliás, eu tava vendo, parece que a eleição de 1922, um século passado, aqui no Brasil foi marcada por uma grande mentira, uma grande fake news que circulou nos jornais da época aqui também, aqui ó, há 100 anos a eleição teve fake news e resultado questionado, o Arthur Bernardes que acabou ganhando a eleição, mas os adversários dele espalharam fake news dizendo que o exército tava contra ele e não sei o que lá, insuflaram o exército contra ele. Tudo isso aqui, ó, na imprensa tradicional, sempre teve fake news em eleição, isso sempre existiu. O problema da esquerda não é com fake news, é com as outras fake news que não são as dele. Eles querem que só as dele que andem. Se todo mundo falar, a verdade prevalece, deixa a grande discussão que é a rede social falar todo mundo, a verdade vai prevalecer, não tem jeito. No final das contas, as pessoas são mais espertas do que os políticos as tomam, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Parabéns!